Olá pessoal, hoje eu vou adaptar, colocar uma placa mini módulo receptor de bluetooth neste aparelho Pioneer aqui, este aparelho Pioneer ele não tem entrada nem para pendrive, entrada USB, ele tem apenas essa entrada auxiliar aqui, então é um rádio muito bom, de muita boa qualidade, de muita potência e que agora vai ter bluetooth esse modelo aqui que eu vou colocar esse receptor de bluetooth é o DH1150MP, mas porém dá para colocar aí em todos os Pioneers antigos, tem vários vídeos de bastante gente colocando essas plaquinhas, a placa é essa daqui. Então essa placa você vai pagar aí na internet a média de 15 a 40 reais, 40 reais com frete né, incluso, e aí eu vou mostrar como que coloca ela aqui, como faz a ligação nela nesses rádio Pioneer, para poder eles ficarem agora com a função bluetooth. Ok pessoal, vamos lá. Que co... Audio Jumbo Agora Eu vou colocar aqui, vamos lá, 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 Vamos lá. 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 Que aqui já tem os auxiliares Assim eu acho que já dá para enxergar Então para o lado de baixo da placa Veja que tem aqui AuxR Ou seja Auxiliar R Auxiliar White Aqui em cima Mais para cá Tem esse pontinho aqui onde dá para fazer a solda Do fio L Ou seja Auxiliar L Left Esquerdo Auxiliar G Que é o neutro Está aqui Então eu vou ligar O R dessa plaquinha Dessa plaquinha Bluetooth aqui O R eu vou ligar aqui No auxiliar R Que é aqui nessa Nessa soldinha aqui O G Eu vou ligar o G da plaquinha Bluetooth No G auxiliar aqui E o L da plaquinha Bluetooth Eu vou ligar aqui No auxiliar L Aqui Tá Mais para cima aqui Já dá para ver aqui SW 5V Então aqui tem uma linha de 5V Qualquer lugar que eu soldar aqui Nessa linha 5V Está vendo Desde esse pino aqui Então seguindo aqui Você vai ver que O Pioneer Ele é um rádio muito É um rádio muito bom Até para fazer essas coisas Porque Você notando aqui Nos 5V No final Ele também vai dar aqui Uma opção de Soldar aqui Um pino Da tensão positiva Que vai alimentar A placa Bluetooth Então aqui Os 5V Eu vou soldar Aqui E o terra Que é o neutro Negativo Nós podemos soldar Em qualquer Pino aqui Que esteja ligado A carcaça do rádio Tá Então vamos lá Eu vou fazer As ligações aí É simples aqui Né O Porém eu vou soldar Na parte de cima Da placa Os 5V Positivo Né E o negativo Porque Vai ser melhor Para a gente Trabalhar aqui Tá Na parte de cima Da placa Aqui tem Tem aqui Um jump Que está Soldado aqui Que vai dar 5V Esse jump Aqui Então Para o lado De cima Da placa Eu vou soldar Aqui nesse jump Vou achar Um negativo Para o lado De cima E para o lado De baixo Aqui eu vou Soldar aqui No auxiliar L O L Da placa Bluetooth No auxiliar G O G Da placa Bluetooth E o auxiliar R O R Da placa Bluetooth Não tem erro Né gente Então Vamos lá Fazer agora Essa solda Agora pessoal Já estou com a placa Bluetooth em mãos Aqui E note Que eu soldei Aqui o fio Negativo No G E cada um Fio de cores Iguais No L E no R Que é Uma saída estéreo Esquerda E direita O aterramento Aqui Que alimenta Esse receptor Bluetooth A carcaça Dele aqui Eu soldei O negativo Tá Soldei O negativo Aqui Aqui é bem fácil Soldar E O mais difícil Aqui nesse primeiro pino Esse primeiro pino Aqui Esse primeiro pino É o positivo Então você tem que prestar Bem atenção Para soldar Aqui Que é O soldador Tem que estar Com o bico Bem fininho Né A estação de solda Para soldar Mas Não tem problema Que depois No final do vídeo Eu vou mostrar Um modo mais fácil De poder ligar A alimentação Dessa plaquinha Aqui Né Para quem não Não conseguir fazer A solda aqui Aqui no R No G E no L É mais tranquilo Aqui a Aqui a área de solda É maior Né E melhor para soldar Então é É só para Para poder Explicar melhor Ok Aí vamos agora Já fazer a solda Aqui no auxiliar Né Já vamos fazendo Essa solda aí Enquanto isso Eu peço aí pessoal Que vocês possam Dar um like Nesse vídeo aí Para ir mais Para mais pessoas Né É compartilhar Né Se inscrever No nosso canal Né Se ao final do vídeo Aí vocês também Achar que não valeu Aí um Um like Aí Um bom comentário Vocês podem também Tirar o like Né Não tem problema Mas aqui eu vou Tentando fazer aqui De uma forma Melhor aqui Que Vocês Qualquer um possa fazer Entender né Então vamos lá Vou Começar a soldar aqui O O auxiliar O O negativo aqui O auxiliar G Tá É Ele tem um outro Aqui embaixo Aqui ó Não se confunda Aqui embaixo Tem o S SRC Né Às vezes na hora De soldar aqui Tá pensando Que tá soldando Aqui no auxiliar R E tá soldando No SRC Né Aí não vai funcionar Então vamos começar Aqui pelo Pelo de cima Aqui O auxiliar G Dá uma estanhadinha Para poder pegar Melhor a solda Né Aí Aqui até tanto faz Se eu Eu só não posso Inverter o negativo Aqui o meio Aqui que é o G Né Mas tanto o R Como o L Se eu inverter Não tem problema Porque são duas saídas Aí Que não tem Não tem importância De inverter elas Tá O sinal delas É igual É só para dizer Que uma é esquerda Outra é direita Né E E é estéreo Então Aqui Aqui ligando Aqui esse fio negativo Também Ó É outra coisa O auxiliar Ele O outro auxiliar Que é o L Ele é um pouco Mais longe Né Então É um pouco Mais longe Do Do auxiliar R Né Que é esse daqui Ele está aqui Ó O auxiliar L Olha Eu vou falar Esses rádios De hoje Automotivo Rádio de carro É Isso é uma porcaria Não tem qualidade Não tem durabilidade Então Quando a gente consegue Um painer Desse aqui Colocar um Um decodificador Desse aqui Bluetooth É um rádio Que você Para guardar Para toda a vida Né Não Não vender Não trocar Porque é relíquia E essas coisas Estão cada vez Mais difíceis Agora eu vou Vocês estão vendo aí Aonde estão soldados Lá né Não tem erro Certo A plaquinha Eu vou virar a placa Porque eu disse Que eu vou soldar O positivo e negativo Na parte de cima Tá bom Tá bom Já vou virar ele aqui Aí aqui Lá ele vai passar Por aqui Os três fios Tá Continuando aqui Já montei a placa aqui Já coloquei os parafusinhos Travei aqui As travinhas E já Já vou mostrar aqui Onde eu vou colocar Essa plaquinha Aqui Tá O painer O painer é muito massa Cara Eu estou vendo aqui Parece que essa placa Foi feita Para Para o painer Para esse aparelho Aqui Tá vendo aqui Tem esse orifício Aqui Essa cavinha Eu vou colocar Essa placa aqui Nesse lugarzinho Aqui Eu falo que Parece que ela foi feita Para esse rádio aqui Porque aqui tem um Tem um pininho Que Encaixou certinho Aqui Nesse Nessa cava Tá vendo Ó Então eu vou colocar Essa plaquinha aqui Tá Ela vai ficar aqui Nesse canto aqui Da placa Não vai atrapalhar nada Nesse Aqui Eu vou colar ela com silicone Eu já fiz os testes aqui Não dá curto circuito Não queima a plaquinha Pode colocar ela Tranquilo aqui Encostadinha aqui Mas antes de eu Fazer essa ligação Aqui Deixar ela aqui Eu falei que eu ia ensinar Outra forma de ligar Mais fácil O positivo e o negativo Tá Então é aqui Isso daqui É um cabo de celular Carregador celular Dessas caixinhas É V8 Acho que é Isso mesmo Cabo V8 E ele encaixa aqui Ele já vem Para alimentar Essas placas aqui Com carregador de 5 volts Então para quem não quiser Essa opção aqui De emendar Esses dois fios Positivos e negativos É só tirar eles Ou nem ligar eles Aí corta esse cabo aqui Corta esse cabo aqui Já tem um cabo cortado Cabinho cortado Só vou usar essa parte aqui Para encaixar ela aqui E esse cabinho Aqui dentro Ele passa aqui Quatro fios Nós vamos utilizar o É lógico O vermelho E o preto E aí Não vai precisar soldar Fazer essa solda aqui Aí é só encaixar ele aqui Certo Aí nós vamos soldar O positivo e o negativo No mesmo local Onde eu vou soldar Esses dois aqui Se vocês forem fazer Com essa opção Aí Fazendo os testes aqui Dá para colocar aí Nesse lado aqui Ao invés de colocar lá Aí colocaria aqui Dá para Colocar Ele aqui assim Nesse lado Aqui Aí ele ia ficar Nesse cantinho aqui Pessoal Aqui também não atrapalha nada Pode colocar aqui Pode colocar aqui O CD Aqui A parte aqui Do gabinete Aqui do CD Que não vai atrapalhar Talvez nem precisa Colar desse lado aqui Ele vai ficar bem seguro Então é essa opção Tem essa opção Com o cabinho Fica mais fácil Para soldar o positivo e o negativo E eu vou fazer Sem o cabinho Que eu vou colocar aqui Que eu achei mais interessante Inclusive Essa plaquinha Essa plaquinha Ela é É mil e uma utilidade Nesses aparelhos Porque Dá para você ligar ela Em aparelho de som de casa Eu tenho um vídeo No canal aí Que eu liguei Uma plaquinha dessa aqui Em televisão de tubo Antiga Em televisão moderna De plasma LCD Então assim Dá para colocar Bluetooth nas TVs E ouvir som do celular Nas TVs Através dessa plaquinha aqui Usando Dá para usar O amplificador da TV Para transmitir o som do celular Aqui E ouvir No alto-falante De qualquer TV Se vocês interessarem Nesse vídeo aí É só se inscrever no canal Dá uma olhadinha aí Que Vocês vão encontrar Esse Esse vídeo aí Bem fácil A capa dele Já é uma TV de tubo Um celular E uma plaquinha dessa Tá Então Agora eu vou colar Vou colar aqui Com silicone Essa plaquinha aqui E já vamos mostrar Onde eu vou soldar O positivo e negativo E finalizar Essa adaptação É só se inscrever no canal Pessoal Antes de eu soldar O fio positivo Eu vou Vou mostrar uma coisa Interessante aqui Estou alimentando ele aqui Com a fonte De computador Então já está Com o chicote lá Já está sendo alimentado Aqui O circuito Então Eu vou mostrar no multímetro Os 5 volts No jump Onde eu disse Que a gente vai pegar E soldar aqui por cima Em breve também Estarei fazendo um vídeo Mostrando como que funciona Essas fontes de computador Para alimentar Rádio de carro E outras coisas também Sei que já tem muito Na internet Mas Tudo que vem para somar Não faz mal É bom Somar positivamente Então vamos lá Eu já aterrei aqui O negativo Para a gente Testar no multímetro Para ver onde está O 5 volts Aqui em cima Que eu não vou ligar Para o baixo da placa Esse jump Ele está bem aqui Onde eu disse Que eu ia ligar No jump O jump é esse Aqui era para dar 5 volts Tá E não está dando 5 volts Por que Interessante aqui Quando coloca A frente Está sem o CD Estamos ainda montando Nota que quando eu coloquei A frente do painer Apareceu 5 volts Tá Quando Eu desliguei Tirei a frente O 5 volts sumiu Por que Porque É a frente Aqui que vai Comandar Onde vai estar Ela que vai Comandar Aqui a Alimentação Da nossa Plaquinha bluetooth É tanto que Quando eu apertar Aqui a função Auxiliar No painer Na verdade Será a função Bluetooth Agora Isso aqui é Só uma curiosidade Então Veja bem Colocou 5 volts Aparece Aí vamos lá Vamos soldar Esse fio positivo Aí né Pois bem Até que Enfim Vamos soldar Esse fio positivo Ele vai ser soldado Nesse jump Aqui ó J31 É É importante Falar que Isso daqui Dá para fazer Em qualquer Painer Mas Cada Painer Vai ter O seu lugar Específico Para Para tirar Os 5 volts Porém É É só Seguir Esse mesmo Sentido Do vídeo Que Vai estar Escrito O auxiliar R O L Vai estar Lá Os 5 volts Então Pode ser Que vai estar Em posições Diferentes Na placa Mas É Praticamente A mesma Linha De raciocínio Nossa Que soldinha Está feia Está feia Essa soldinha Aqui Vamos Melhorar Ela Aí Aqui Nosso circuito Já está Pronto É só Montar O rádio Né E já Vamos Mostrar E testar O negativo O negativo Não tem segredo Deixei ligado Aqui Nesse Parafusinho Aqui Já é Um Já tem Aqui O seu Aterramento Então Eu soldei Aqui Está soldado Lá O negativo E o positivo Aqui Nessa posição É bom Porque se for Precisar De tirar Essa placa Aqui inteira A plaquinha Sai junto Ela vai levantar Junto Com a Levantar Junto Com a Placa Né E É isso Aí Notem Aí Que Fica longe Aí Não pega em nada Está vendo Aqui Também Onde é Que eu disse Que dava Para apanhar Do outro Modo A placa Fica bem Alojadinha Aqui Legal Então Não tem erro Até por baixo Aqui Também tem Algum lugar Se quiser Colocar Ela Mas Acho Que aí São os melhores Lugares Olha aí Está pronto Antes De a gente Colocar Aquele Parear Aqui Fazer o Pareamento Da plaquinha Do celular Com o Bluetooth Eu liguei Para a gente Fazer um teste Que esse rádio É de cliente Estou colocando Essa plaquinha Para ele Que ele pediu Então é só Para teste É só Para mostrar Aqui O rádio Está energizado A fonte Está ligada Energizando O rádio E Note que A plaquinha Está lá Piscando A plaquinha Que foi adaptada Está vendo Ela está Piscando Aí como eu disse Aqui Quando A gente Tira A frente Aqui do Rádio Desconecta Ela Pode olhar Que desligou A plaquinha De Bluetooth A luzinha Apagou Ao colocar Ao encaixar A frente Do rádio Olha lá Voltou a piscar É interessante Também falar isso Que daí Você fica a par De tudo Que acontece Em cada momento Nessa adaptação Então vamos fazer Aqui o pareamento Do celular Com o nosso Rádio Pioneer Aqui Bluetooth Aí já está Cheando aqui FM Auxiliar Vai dar a conexão Do Bluetooth Do celular Com o rádio Então vamos lá Fazer o pareamento Aqui Enquanto faz pareamento Vão deixando Seu joinha Seu like Não esqueçam Por favor É lógico Se vocês gostaram Desse vídeo Compartilhe com os amigos Que eu sei Que tem muita gente Que ainda não sabe Que dá para colocar Bluetooth Nesses Pioneers Antigos aqui Que são os melhores Rádios Até os Pioneers Modernos Não tem essa qualidade Que esse rádio Esses rádio Pioneers Antigo tem E assim eles vão Ainda Funcionar por muito E muito tempo O que seria O que é muito bom O que é muito bom Então É isso aí pessoal E vão se inscrever No nosso canal também Que eu vou estar Postando mais vídeos Como Colocar essa plaquinha Em outros modelos Pioneers Mais antigos É lógico De uma forma Mais simplificada Porque esse vídeo Ficou muito demorado Que eu quero Que todo mundo Saiba exatamente Como fazer Esse trabalho Aqui E se tiver Alguma dúvida Pode perguntar Nos comentários Que eu respondo Embora já tenha Muitos vídeos Falando a respeito Da instalação Dessa plaquinha Eu também acredito Que já tem muitas Pessoas que não sabem Então por isso Eu peço para compartilhar Vamos lá Já procurou Aqui Já achou VHM314 Aqui É o nome Dessa plaquinha Já ouviu O barulhinho Então Já está conectado Vamos agora Colocar uma música Aqui para ouvir Vou colocar Uma música Do final Dos nossos vídeos Porque Direitos autorais É muito complicado De músicas Então Vou colocar aqui Só para vocês Verem mesmo Escutarem Que já Já está Tendo conexão Via bluetooth Aqui Aí FM Já está conectado A qualidade Não deixa nada A desejar Nem no volume Baixo Nem no volume Alto O som É perfeito Pessoal Muito obrigado Pela atenção Deus abençoe A todos E até a próxima E até a próxima